Salve, salve, amigos e amantes dos ventas. Tô explicando aí pra vocês que eu não vou fazer a live agora. Até comentei com meus amigos ali de Facebook que... Eu vou... em janeiro mesmo, a primeira... antes da primeira quinzena, eu estarei indo no oftalmologista, no cardiologista e no nutricionista. O oftalmologista pra ver a vista, porque eu não consigo olhar pra bancada. Estou com uma irritação enorme na vista, tá? Dormi legal ontem. Eu acordei de manhã com os olhos todos lacrimejando, não muito bem, né? Só querendo ver escuro, né? Então eu não vou poder fazer a live de hoje. Vamos ver ao durante do dia. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Se não, fica aí um forte abraço pra todos vocês. Feliz 2019. Muito obrigado por você desejar melhoras, tá? Já te... Já automaticamente te agradeço, né? E eu vou estar correndo atrás de um oftalmologista. Já minha tia falou lá no Face que eu vou ter que usar óculos. Que ótimo! Já essa cara gorda, com óculos, vou ficar como professor pardal. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Eu tô falando com vocês de olhos fechados, porque eu não consigo olhar pro monitor. Tá brabo o negócio aqui. Valeu, gente. Fui. Tá brabo o negócio aqui.